Minha mãe era secretária de um consultório médico, de um grande angiologista, que tem uma história muito bonita comigo também, que é o doutor Arno von Ristoff. Ele, numa dos festivais que eu participava com a minha banda, Conta aí esse negócio de festivais. Metrópolis, lembra da Metrópolis? É, então, eu fui lá também. Ainda falou que fez. Também, lógico. Todas as bandas tentavam, de todas as formas possíveis, chegarem a algum lugar. Então, tinha um festival de bandas da Metrópolis, que a gente participou, e nós ficamos em segundo lugar. Que banda era essa? Chamava Ato Astral. Ato Astral. Ato Astral. Era eu, o Rogério, que era dentista, e o Zunga, que deve estar assistindo a gente. Era um power trio. E tudo autoral. Tudo autoral. Então, a gente já tinha as fitas demo, já tinha tudo começando a rolar, só que o contato mesmo com alguém não rolava. Com alguém, você fala, com o diretor artístico. Com o diretor artístico, com o produtor, né? Enfim. Bom, minha mãe, trabalhando lá no consultório do doutor Arno Von Restore, recebeu o Flávio Senna, que é um importante personagem da minha vida. Ele é meu padrinho. Flávio Senna? Flávio Senna? Mentira! Pois é. Cadê? Eu acho até que... Precisamos trazer o Flávio aqui. Flávio Senna. De verdade, Flávio Senna. Eu te amo, Flávio. Eu também. Te amo. Você vem a Jurássica, sabe que é todo mundo. Você tá maluco. Estúdios RCA, rapaz. Exatamente. O cara fazia... Ele foi um dos primeiros a se arriscar a fazer rock. Ele era samba mesmo. É. MPB. E não tinha... Te falei isso aqui. Não tinha técnico. Não tinha. Flávio é incrível. Incrível. Um cara de figura doce, generosa. Ele foi se tratar lá no consultório do doutor Richthofen. Ele foi lá. Ele devia ter alguma... Sei lá, uma avariza, alguma coisa. Eu não lembro o que foi. Pernas Lindas. Hoje eu... Né? Depois desse... E aí minha mãe falou, ah, o senhor trabalha com música? Eu falo, sim, trabalho. Eu sou engenheiro de som. Ela falou, ah, meu filho... Aquele papo de mãe, né? Meu filho canta muito bem. E tal. Que coisa. Que fofa. Ele achou minha mãe fofa e ela realmente é. Por isso que eu te digo que minha mãe é uma rocha na minha vida. Sim, esquece. Fundamental. Esquece, esquece. No final, ele ia indo embora. Falei, dona Ilda, muito obrigado. E tal. Olha, esse aqui é meu cartão. Diga para o seu filho me procurar. Levar lá a fita demo dele que eu vou ouvir. E tal. Não sei o quê. Minha mãe chegou em casa empolgadíssima. Falei, olha aqui. Falei com ele. Ele é engenheiro de som. E tal. Aí eu li aquilo. Falei, puta, tá, mãe. Eu já estive nas gravadoras 20 vezes. Esses caras não atendem a gente. Não, sabe? Não é assim. Não vai ser através da minha mãe, que é a secretária do consultório médico, que eu vou conseguir porra nenhum. Senhor, o senhor opera profundamente. Só que aquilo ficou aqui assim. Eu fui dormir com aquilo. Falei, puta, no dia seguinte eu acordei. Não tinha nenhum telefone para eu ligar. Só tinha o cartão do Flávio. A única coisa que tinha ali era o cartãozinho que minha mãe trouxe do Flávio Senna, que eu não sabia nem quem era, que era, sei lá, técnico de som. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos cumprir a minha função diária de uma ligação por dia. Fui lá, peguei a ficha, coloquei no orelhão e tal. Olá, tudo bem? Olha, eu sou o Vini, eu sou o filho da Dona Hilda. E fui recebido com um carinho que não era usual, né? Flávio Senna era diferente. Flávio é diferente. É diferente. Você é diferente, cara. Você cativou a todos nós de uma forma, sei lá, cara. Você é quase um anjo, tá? Ele é meu padrinho mesmo. Eu considero ele meu padrinho musical. Fomos nessa. De verdade. Marcamos de ir lá no estúdio. Eu nunca tinha entrado num estúdio daquela categoria na minha vida. Esse era lindo, né? Não sei se você lembra dos estúdios em Copacabana. Eu gravei na Barata Ribeiro, de frente à Praça Arco Verde. Exatamente. Sim, foi ali que eu gravei. Os meus sucessos todos. Eu entrei naquele corredor e fui encontrar com ele no estúdio 1. Que eu lembro disso como se fosse hoje, como se eu estivesse entrando de novo ali. Ele te convidou pra ir a gravador. Vem aqui. Traz a porra da fita. Sim, traz a fita. Abriu. Tudo bem? Me deu um abraço. Falou, olha, sua mãe, cara. Sua mãe é uma pessoa incrível. E, pô, né? Aí você vê como as coisas, às vezes, vêm por caminhos ilusitados. Como se disse, o velho barbudo lencino, ele opera de formas... Eu acredito nessas energias, sabe, Vini? Nada é à toa nessa vida, não, meu filho. A sua mãe foi o anjo. Sim. Isso foi em 90, ou 89. Pontua isso, pontua isso. Finalzinho de 80. Final dos anos 80. Vamos dizer que foi em 90, pra ser mais... 9 preciso. Assertivo, é. Assertivo. Aí, a porta do estúdio estava aberta, começamos a ouvir e tal. Era uma coisa muito rudimentar ainda, que eu tinha gravado lá no Charles Chalek, que era excelente. Essa você vai lembrar? Não, não tenho. Não lembro mesmo. O registro, nem tem o registro também. Tá bom, vamos embora. E aí... Bom, ele falou, cara, bacana, hein? Tua voz é bonita, você canta bem e tal. Mas temos que rever, assim, a música em si, a sonoridade, blá, 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 blá. Você gravava como, Vini? Só voz e violão? Guitarra. Guitarra e voz. Bateria eletrônica e baixo. Tá. Ele programava. A famosa demo. Demo mesmo, assim. Eu não gosto desse nome. Enquanto fala... É, por exemplo. É do demônio, né? Galera, demo é... É mesmo, né? É de demonstração. É de demonstração. É, de demonstração. Mas como dava tudo errado, quando você chamava demo, você achava que era o capiroto, né? Achava que era o capiroto. Era o capiroto. E com a porta do estúdio aberta, a gente ouvindo o som alto, passou, assim, por nós, Marcelo Susequinde, que é talvez um dos maiores guitarristas da história do rock nacional. Erva Doce. E era do Erva Doce, banda da qual eu era fã número um, né? E ele passou e voltou. E aí entrou no estúdio. Tem que ter um negócio, né? Conspiração. Nada por acaso. Aí ele falou, quem é que está cantando, Flavinho? Eu não estava aparecendo, porque eu estava no cantinho, assim. Ah, a gente estava ouvindo tua fita. A gente estava ouvindo no estúdio, passou, Marcelo, e voltou. E aí entrou, falou, vem cá, Marcelo, quero te apresentar, esse aqui é o Vini. Eu sentava no cabelo, assim. Eu era cabeludo real, né? Aí ele olhou para mim e falou, aquele vozeirão do Marcelo, tudo bem, prazer, tal. Você cantou aí? Boa maneira, cara. Tal, não sei o quê. E foi embora. Eu falei, pô, Marcelo Susequinde, cara. É como se você estivesse tocando, assim, e entrasse, sei lá, o Elvis Presley, sabe? É uma parada para mim, naquele momento, era algo assim. Um dos maiores produtores de rock. Foi ele que fez, bagunçou com a produtora. Lobão, os discos do Paralamas, né? Enfim. Todos, todos.